Já estamos de volta aqui no Assembleia Informa e hoje os moradores da Zona Oeste de Boa Vista foram atendidos pela Caravana da Justiça Social, uma ação que tem como objetivo tornar os serviços judiciais mais acessíveis para a população. Orientação trabalhista, regularização fundiária, atendimentos previdenciários, emissão da carteira de identidade foram alguns dos serviços oferecidos na Caravana da Justiça Social, um projeto idealizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região de Amazonas e Roraima. É importante trazer o nosso Tribunal Amazonas e Roraima, então o Tribunal tem que sair lá da sua sede para trazer cidadania aqui em Roraima, nesse bairro aqui que é tão carente. A gente vai trazer serviços de reclamação trabalhista, de ouvidoria, concedoria, também parceria com o governo do Estado. Todos os atendimentos da caravana foram centralizados no prédio da Casa do Cidadão. Meire foi uma das moradoras da região que procurou os serviços. O interesse da dona de casa era o guichê do INSS, onde tirou dúvidas e simbolou sua aposentadoria. Minhas dúvidas eram com quanta idade que eu tinha que me aposentar, né? Aí, com quantos anos de contribuição, facilidade, né? Para vir para cá, atrás do INSS, porque é difícil a gente conseguir, né? E hoje está bom. A abertura do projeto contou com a presença de autoridades parceiras, entre elas o governador Antônio Denário e a deputada estadual Catarina Guerra, representando a Assembleia Legislativa. O governo do Estado de Roraima tem feito parceria com todos os poderes, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, e aqui na Casa do Cidadão nós atendemos também o Detran, a CAER, o Iteraima, todas as instituições públicas, inclusive a CETRAB. E agora uma parceria com o Tribunal Regional do Trabalho, que vai fazer o atendimento itinerante aqui na Casa do Cidadão. É o governo próximo da população, levando um trabalho e um serviço de melhor qualidade. Aproximar a população é uma das metas que a Assembleia tem feito com a gestão do nosso presidente, o senhorado de Sampaio. E a gente vê essa expansão hoje com a união dos demais poderes, faz com que a gente consiga ter ainda mais eficiência nesse trabalho. Pois trazendo o próximo, aproximando a justiça, aproximando o governo, aproximando a sociedade, a gente consegue deixar um serviço com mais eficiência, com mais rapidez e com tanta dificuldade. Pois a gente sabe que os deslocamentos, as dificuldades, às vezes, pela área central, onde essas justiças funcionam hoje. Então a gente vem como parceiro, que deu esse apoio para que essa cidadania pudesse estar acontecendo aqui nesses dois dias de muita ação, de muito trabalho, para deixar a população ser acolhida, ser inserida realmente nos trabalhos que estão sendo realizados. A caravana segue até esta terça-feira, dia 19 de março. Os serviços começam a partir das 18 horas da manhã e seguem até as 3 horas da tarde na rua Isidio Galdino da Silva, número 2425, no bairro Senador Hélio Campos.